Muito obrigado. Sr. Deputado, em relação às questões geoestratégicas, eu tenho a mesma vontade que a V. Exª e, portanto, se a V. Exª não considerar isso ofensivo, eu pedirei aos serviços que tragam, porque isto ainda deve demorar algum tempo, dois exemplares dos dois livros que já publiquei sobre a política a estar na portuguesa e o Sr. Deputado terá pelo menos o gosto, não é ofensivo, então faremos isso. E depois terei todo o gosto de discutir, quando quiser, esse conteúdo. Em relação a ser fofinhos com tiranos, ou amigos de tiranos, ou defensores de ditaduras, Sr. Deputado, só tenho a dizer isto, esta gravata é suriana. E eu, e eu, não pertenço a nenhum partido que esteja encostado a quem gosta de ditadores e tiranos, para efeitos apenas, para efeitos apenas, de garantir algum apoio governamental. E, portanto, estando assim esclarecidos, estando assim... Sras. e Srs. Deputados, vamos permitir que o Sr. Ministro acabe de responder. Faça a senhora, Sr. Ministro. Como vêem pelas minhas palavras e pela vossa reação, eu não sou mesmo fofinho com tiranos, nem com amigos de tiranos, nem com primos de tiranos, nem com vizinhos circunstanciais que se encostem a primos de amigos de tiranos, para efeitos de provocar mudanças. Sras. e Srs. Deputados, estamos na Comissão de Orçamento e Finanças, conjuntamente com outras comissões, não estamos no plenário, quer dizer, estamos fisicamente no plenário, é bom que não confundamos. Muito obrigado. Srs. Ministro, posso falar? Muito obrigado. Então, em relação às relações de Portugal com a República Popular da China, elas são relações históricas. Foi português o primeiro europeu a chegar por via marítima à China, o navegador Jorge Álvarez. Portugal é dos poucos países europeus que nunca teve uma relação de confusão, não teve uma confrontação, força, com a China em nenhum momento da sua história. Portugal é o único país europeu que administrou um enclave territorial chinês a pedido de autoridades chinesas. Portugal é o único, foi o último país europeu a abandonar responsabilidades de administração na República Popular da China, a pedido das autoridades chinesas. negociou uma transição que até agora foi exemplarmente cumprida, quer do lado português, quer do lado chinês. Portugal é um parceiro económico da China, no sentido em que a China deve ser atualmente, não sei, o nosso décimo segundo, o décimo terceiro fornecedor. As relações de investimento chinesa em Portugal subiram bastante, no governo entre 2011 e 2015. As exportações portuguesas para a China também subiram e a nossa preocupação tem sido que subam mais para que a relação comercial seja mais equilibrada. Neste momento é muito desequilibrada a nosso desfavor e nada disto, nada disto, põe em dúvida, seja para nós, seja para os outros, a clareza do nosso posicionamento geoestratégico, os sistemas de alianças a que pertencemos e a clareza com que defendemos a diplomacia para os direitos humanos em todas as instâncias internacionais em que ela se executa. À nossa maneira, nós não fazemos, não damos lições de moral aos outros, mas nós somos claros no nosso posicionamento, nos nossos princípios e nas avaliações que fazemos. Muito obrigado.